Olá a todos, muito boa tarde. Eu sou o Rui Bota e dou-vos as boas-vindas a mais um workshop da casa. Hoje fazemos a continuação do nosso workshop anterior. No workshop anterior ensinámos as nossas dicas de como deve pintar os seus azulejos. Hoje vamos renovar esses azulejos. Vamos aplicar as técnicas de barramento, também para mais tarde pintar ou quem sabe até colocar um papel de parede. Já sabe que as vossas questões são respondidas em direto através das nossas plataformas digitais, Facebook e Instagram. Nós damos as respostas aqui em direto, se não for possível, mais tarde damos uma resposta às vossas perguntas. E tal como prometido, temos o nosso convidado da semana anterior, dou as boas-vindas, uma vez mais ao Pedro Patrício. Olá Pedro, boa tarde. Obrigado por estares presente no nosso workshop. Tal como prometido, estamos aqui hoje reunidos para ensinar a técnica de barramento dos azulejos, correto? Exatamente Rui, é mesmo isso que vamos tratar hoje. Antes de bem nada, queria agradecer por convite, é sempre um prazer estar cá, como já disse. Queria agradecer também aos clientes de verem estes workshops e têm sido muito gentis nos comentários e têm mostrado muito interesse, o que nos ajuda até a estar empolgados e a continuar a fazer o trabalho que a gente gosta. É um aspecto positivo, é um sinal. Exatamente, e motiva-nos até a gente cada vez trazer mais conteúdo e mais informação para os clientes. E és uma estrela, Pedro, nos nossos workshops és um sucesso. Uma estrela, vamos lá. Mas pronto, dito isto, vamos então focar-nos no que viemos cá fazer. Basicamente, no workshop passado falámos de como pintar azulejo, ou seja, manter o azulejo, mas dá-lo uma cor diferente e renová-lo. Hoje em dia, hoje no workshop 2, vamos falar de outra coisa. É um processo um bocadinho mais demoroso, demoras um bocado mais a efetuar o trabalho, mas tens um maior número de possibilidades após no acabamento final. Muitas pessoas procuram essa tarefa. Hoje em dia vê-se muita gente, principalmente como o restauro em Portugal e a renovação em Portugal até está a crescer mais que a construção nova, se assim posso dizer. Usa-se muito, as pessoas compram uma casa já usada, não gostam do azulejo, depois também não querem estar a tirar o azulejo. É um processo que podem perfeitamente fazer, tem 100% de garantia, não traz problema nenhum, bem aplicado não traz problema nenhum, e permite-nos, porque apesar de dizer que é um bocadinho mais demoroso do que a gente falou no workshop atrás, é sempre mais rápido do que botar-se tudo abaixo e construir de novo. Claro. Poupa sempre tempo, dinheiro, poupa sempre isso tudo. Pedro, antes de avançarmos para as técnicas, já que estavas aqui próximo do nosso cenário, portanto este cenário é o mesmo cenário do nosso workshop anterior, com a técnica que hoje vamos aplicar. Exatamente, tenho aqui, aqui o azulejo está à vista, aqui levou a massa, o barramento, e aqui já levou o primário. E agora em direto, vamos depois pintar por cima para os clientes verem depois o acabamento final. Eu também quis deixar em primário, porquê? Porque eu, depois de ter feito estes passos, não sou obrigado a pintar. Eu posso querer colar um papel de parede, posso querer dar uma massa decorativa, ou seja, a panela de opções é muito grande, percebes? Por isso é que eu também quis deixar assim, nesta fase, para o cliente possa perceber que não é obrigado a pintar por cima. Hoje vamos criar a base e depois cada pessoa dá a larga da sua imaginação e a sua objetividade. Exatamente, pode fazer o que pretendemos. Portanto, aqui temos as três fases do nosso trabalho. Do nosso trabalho, a massa, também existem vários tipos de massa para fazer este serviço, eu vou-vos a mostrar vários, alguns, não existem muitas, mas existem algumas massas que, apesar de serem diferentes, permitem-nos fazer o trabalho na mesma, e eu vou-vos tentar explicar as características de cada um e o cuidado que temos de ter com cada uma, porque elas, apesar de dar as três pazulejos, têm que ter cuidados um bocadinho diferentes, percebes? Mas vamos começar para o início, o que nos fomos a dizer, para começar a começarmos para o início. Material que é necessário? Material que é necessário, fases que é necessário, processos que é necessário. Primeiro processo, como eu falei no workshop anterior e é comum a quase tudo na pintura, é o desencordoramento. É o fundamental e é o passo número um em tudo, em tudo. A gente não consegue, nós não conseguimos fazer os outros passos e não fizemos um bom desencordoramento. Isso quer que seja para os azulejos, quer que seja para uma pintura, não é? É comum a todas as áreas, a toda a área... Do primeiro passo, será sempre a limpeza. Exatamente. Seja ligado à pintura, limpeza. Sempre. Peço desculpa de estar sempre a repetir a mesma coisa, mas tens que repetir porque faz parte. Outra coisa, devíamos de ver, por acaso, na semana passada, se tivesse a falha, esqueci de vos dizer, convém a gente sempre verificar se todos os azulejos estão bem colados, porque às vezes se tiver um azulejo a sair, convém fazer colá-lo primeiro, antes de agora seguirmos para estes... É possível o que aconteça com azulejos mais antigos. Exatamente. Convém ver se a gente bate neles e convém ver que não bate em nhoco, percebes? Se bater em nhoco, quer dizer que a massa não está... não levou massa uniformemente por trás... Então, essa é a tua sugestão para vermos se realmente... Exatamente. Podemos fazer um batimento nos azulejos e pelo barulho a gente consegue ver se eles estão a bater em nhoco, para dar uma expressão, ou se não. Ok. Depois era o desengordoramento, como a gente falou, e depois o terceiro passo seria a aplicação do mastro. E o produto pode ser com o Robilaba, não é? Exatamente. O Robilaba já tinha falado nos workshops anteriores e é um produto que para desengordurar é um produto muito eficaz, muito fácil de usar. Tem a vantagem, como já vos disse, pode alguém estar a ver para a primeira vez, ele é diluído uma colher de sopa do produto num litro de água, ou seja, tem um rendimento muito grande. E o Robilaba até tem a vantagem, que eu também verifiquei nos comentários que as pessoas puseram noutros vídeos, até podes usar o Robilaba mesmo em cima de uma pintura, para às vezes fazer uma manutenção. A parede está muito suja, tu podes usar o Robilaba em cima de uma pintura sem fazer nada a seguir, percebes? A aplicação é feita com pano. Com pano, exatamente, exatamente. Não convém nem andar lá todas as semanas a esfregar com o Robilaba, isso não. Mas podes usar até como manutenção, manutenção depois em cima da pintura. Ok, então aplicamos o Robilaba e aí avançamos. Deixamos secar e depois avançamos. A secagem é rápida, não é? A secagem é rápida, o Robilaba ele evapora cerca de 15 minutos, meia hora, está feito. Depois, o que é que acabemos de fazer? Vamos passar às massas agora, vamos passar à parte engraçada do workshop e é para isso que as pessoas estão aqui, não é para beber, é para ver as massas. Existem vários tipos de massas. Vou-vos dar exemplo de duas, mas podíamos trazer até mais opções. O Memo Lohamer lá tem uma panóplia de mais opções. Temos aqui o universal, como o próprio nome indica, é universal, dá para todo tipo de materiais. Agora, eu queria que prestassem atenção a uma coisa. O que varia, basicamente, neste tipo de massas, além das superfícies a que elas aderem, é a capacidade de enchimento que elas permitem fazer. E quando falo enchimento, falo em profundidade, não interessa nem a largura, nem o governo. Esse é um aspecto importante e que, por vezes, as pessoas descuidam esse enorme. Exatamente. E até tenho aqui este exemplo para conseguir explicar o que eu estou a dizer, provar aquilo que eu estou a dizer. O universal só dá 2 milímetros de enchimento. Ou seja, isto é uma massa que dá um alquamento muito lisinho, muito branquinha, mas a nível de enchimento não dá muito enchimento. E por isso é que eu já trouxe aqui esta amostra, onde já preenchi as juntas. Porquê? Muitas vezes a junta do azulejo tem mais de 2 milímetros de profundidade. E tu se deres logo o barramento total, primeiro é mais difícil de fazeres o barramento total. E segundo, quando fazes o barramento total, no sítio da junta ele pode-te abater. Ou seja, a massa a secar vai para dentro, estás a ver? Ou até a rachinar, começar a estalar. Por isso é que deves fazer primeiro um preenchimento das juntas com a massa, estás a perceber? Sem ter muito cuidado, só fazer o preenchimento das juntas, deixar a secar e depois aí sim fazeres o barramento da parede. Depois, diz-me que eu vou desculpar. Esta massa já está pronta, não é? Esta já está pronta a aplicar. Porque existem essas diferenças que já estão prontas a aplicar. Eu vou-te mostrar agora uma que não está pronta a aplicar, é uma massa em pó. Essa mistura também é fácil, não é? Esta daqui é, e diz sempre nas embalagens, todas as embalagens, diz-te a proporção. Esta, por exemplo, é 0,45 litros de água para cada quilo de produto. Ou seja, para ser mais fácil, arranja um copo de medida, dois copos de massa, um copo de água. E faz a mistura, mas atenção, confirmem sempre a mistura, porque nem sempre é a mesma mistura. Percebes? Há massas, por exemplo, é 4 de massa para uma de água, convém ter o cuidado sempre de ler aqui a embalagem. O Express, qual é a vantagem do Express? É que o Express dá 5 centímetros de enchimento. 5 centímetros. Não interessa a largura nem o comprimento, estou a falar de enchimento. E eu costumo dizer aos clientes, se um cliente tiver um buraco mais de 5 centímetros, que meta um tijolo, há tijolo de 7. 5 centímetros com massa é muito, não tens necessidade de mais, percebes? Ou seja, e aqui, eu já poderia fazer o barramento total sem ter o cuidado de preencher previamente as juntas, percebes? É a vantagem que tem. E também, o facto de ser a Express também é de secagem mais rápida. Exatamente, ainda bem que perguntas. Esta seca em 3 horas, esta ao fim de 3 horas está a seca. É muito usada às vezes por profissionais, porquê? Imaginemos que é o nosso caso, tens uma parede pequenina para reparar, percebes? Tu aplicando outra massa, por exemplo, a Universal, tu aplicas hoje a massa, já demoras uma hora a aplicar na parede, depois o resto de dias já o perdestes, não consegues dar andamento, porque ela demora 24 horas a secar. O Express não, tu podes, por exemplo, às 8 da manhã dar a massa, ao fim de manhã já podes estar a dar a primeira de mão, já podes estar a dar ao primário e à noite já podes dar pelo menos uma de mão de tinta, ou seja, não tens tanto desperdício de tempo, percebes? Se for uma casa grande, não acontece isso porque tu vais trabalhando, quando chegares ao fim, a primeira que desce já está seca. Agora, em áreas mais pequenas o Express tem essa vantagem que não tens tanto desperdício de tempo, percebes? Tu tens de estar tanto tempo à espera que a massa dá-te mais rentabilidade ao trabalho. Então, se utilizarmos também essa massa, convém ter em conta toda a planificação deste trabalho, não é? Exatamente. Porque aí já nos vai adiantar o tempo que vamos gastar no trabalho. Exatamente, e também não convém fazer massa a mais, por exemplo, imaginemos, são 11h30 e eu vou comer ao meio-de-meia, não convém estar a fazer muita massa e depois deixar lá a massa a secar enquanto vou almoçar e venho. Estamos a desperdiçar o produto. Ou seja, convém, porque ele tem tempo de trabalho, tempo de vida, que se chama, tem cerca só de duas horas, duas horas e meia de tempo de vida, depois a massa começa a perder a propriedade, percebes? Outra coisa também posso-vos dizer já, as massas prontas, que é o caso desta, a gente abre a embalagem, tira a massa que vai precisando e convém fechar a embalagem, não convém deixar a embalagem ao ar. Imaginemos, eu estou aqui a trabalhar, demoro uma hora ou duas a fazer, a embalagem fica ali aberta, ela também vai começar a secar na própria embalagem. Começa a perder as suas propriedades. Exatamente, convém sempre tirar o que precisa, ah, fechamos a embalagem, não há problema nenhum. Pronto, escrevemos a massa... Podemos só dizer uma coisa, eu peço desculpa, ainda temos outra opção, que não trouxemos hoje, mas que é embaldes maiores. Também chama-se Universal Fassade, que é, por exemplo, a que está aqui, só que tem a vantagem que existem embaldes... É precisamente o mesmo produto numa quantidade maior. Mas existem embaldes maiores. O Universal também existe em 5kg, que é o que vamos aplicar aqui, mas o Universal Fassade tem a vantagem que existem embaldes de 10kg, percebes? Dá de um mate maior. Onde vamos fazer a aplicação é a Universal. É a Universal, é essa aí, que vamos fazer aqui a aplicação para o cliente ver. Eu também hoje vou tentar, para vos conseguirem explicar tudo o que pretendo, eu trouxe esta amostra, onde eu vou fazer o barramento, para simular o barramento de uma parede, para o cliente ver como é que se faz o barramento de uma parede. Tenho aqui outra, que já está barrada, onde eu vou aplicar o primário, para o cliente ver como é que se faz a aplicação do primário. E vou usar esta, que já tem o barramento e o primário, para dar o acabamento final. São as várias fases. Para dar as várias fases para o cliente conseguir ver o que... Ora bem, como eu vos disse, passando agora, aplicar a massa com a Universal, que é a que vamos usar hoje, e é mais usada até, convém fazer previamente o preenchimento das juntas, como eu já fiz aqui, porque senão... Imaginemos, se eu estivesse a fazer agora o preenchimento das juntas, já não ia conseguir fazer o barramento, para os clientes ver. Por isso é que já está, foi feito previamente. Colocaste com uma espátula, não é? Com uma espátula e uma palustra. Vou adicionar aqui a ferramenta. Quer dizer, isto no porto chama-se uma palustra, aqui acho que se chama uma talocha, mas no porto é uma palustra. Isto é uma palustra, isto é uma espátula. E com a aplicação de uma espátula e de uma palustra. Ora bem, vamos... Imaginemos que já tínhamos preenchidas juntas, que é o caso que está aqui. Havíamos sempre de passar uma lixazinha já, a cortar o máximo que a gente pode tocar, porque ela está assim um bocado irregular, como em deixar já o mais macio e o mais regular que a gente consiga. Como eu já expliquei às pessoas, e quem segue este workshop já deve saber, até para pegar na lixa é preciso saber, ou tem um truque, que é, a maior parte das pessoas a lixar faz assim. E assim não está a proceder corretamente, não está a fazer uma pressão uniforme pela lixa toda. Como é que a gente está a fazer, já expliquei, mas para quem está a ver pela primeira vez, também fica a saber. Abre assim a mão, mete este dedo para este lado e estes três para o outro. E pousa aqui a lixa, mete assim a lixa assim. E depois pousa a mão aqui, e depois aí sim já faz o lixamento da parede, que assim já estás a fazer uma pressão uniforme pela lixa toda, percebes? É mais fácil de trabalhar. E até é mais prático. Exatamente. Eu vou deixar de falar um bocadinho, porque eu quando estou a lixar não me conseguem ouvir. Prontos, estava feito. Também não é preciso tirar a massa, é só mesmo cortar as rebarbas. E depois que colocarmos a nossa massa, ela vai ficar com o aspecto com que estava antes tu lixares, não é? Exatamente. E depois aí procedemos à lixagem. Outra coisa que também é comum, e é uma verdade lá para a lixa, que nos fomos a dizer, lixou-se, limpa-se o pó, sempre. Porque se ficar aqui pó, a massa depois pode não aderir em condições, percebes? E se é um porno norte também faz diferença, não é? Mas é comum também a tudo, lixa-se. E é a mesma coisa, agora que estamos aqui no livestream, não estamos de máscara nem nada, porque sempre que fazemos a lixagem, a impressão é que numa parede que liberta muito pó, devia-se de usar uma máscara própria, percebes? Uma máscara normal, não é preciso. Por isso é que eu digo que os pintores já usavam máscara antes do Covid, já eram mais à frente. Já eram mais à frente, exatamente. É como o outro costumava dizer, agora devido à pandemia, ou às restrições, à noite, que fechava tudo às 11 horas, e a minha mãe já quando era miúdo dizia às 11 horas quero-te em casa, afinal não era castigo, eu estava em estado de alerta já, já estava em estado de alerta, afinal não era castigo, era estado de alerta. Já estava antes de ver. Exatamente. Ela já dizia às 11 horas quero-te em casa. Pedro, tenho aqui a primeira questão. Diz-me. Com que produto fazemos o enchimento das juntas? Com a mesma massa, é com a mesma massa, com o Universal ou com o Express. A massa que vamos usar para fazer o barramento é a mesma que fazemos o preenchimento das juntas, não há diferença nenhuma. Também podemos fazer isto em azulejos de casa de banho? Pode, perfeitamente. Aliás, convês clarecer mesmo porque tanto faz, casa de banho, e até olhos de entrada porque existem casas que têm azulejos na entrada. Exatamente, quer o Universal, quer o Express, quer até o Universal Fassado, que foi a tal massa que eu já falei, maior quantidade, elas resistem à umidade. Não podem estar expostas, tem sempre que levar alguma coisa por cima, ou uma pintura, ou um papel-parede, ou qualquer coisa, mas a massa é própria para aguentar a umidade, percebes? Todos esses passos são adaptados? Exatamente, por isso, porque pode até haver outras massas que adiram a azulejos, mas não tenham essa resistência às umidades. As três que eu estou a falar não têm problema nenhum, podem perfeitamente. Agora, atenção, resistir às umidades, mas o azulejo tem que estar seco. Não pode estar úmido o azulejo, percebes? Tem que ter sempre esse cuidado. Aí tem que fazer a preparação da superfície. Exatamente, exatamente. Agora, vamos então fazer a aplicação. Peço desculpa de me bregar, vamos fazer aqui a aplicação, um bocadinho de massa, para vocês também verem que não é nada de outro mundo. É uma coisa, pronto. Aqui está a embalagem maior que tu falaste. Exatamente, depois devíamos mexer um bocadinho a massa, pronto, lá está, aquela já bem feita. Tira-se da embalagem, mete-se na palustra. É outra loja, não é? Ou assim, aqui na zona sul acho que se chama outra coisa, como bem, também esqueci-me de falar, mas isso já é tão comum que eu até já começo, nossos clientes já começam a ter tanta experiência que amanhã a gente não vai estar sempre a dizer o be-ah-bah, mas havia-se fazer o isolamento, porque isto é uma coisa que surge a caixinha. Mas também para quem já está habituado. Exatamente, se a gente já está quase na faculdade, não vou estar a ensinar a primária. Estamos aqui, já temos que... Ora bem, a massa é aplicada assim, tem que se pôr mais massa, agora com licença, e faz chover aqui agora... Na tua opinião é fácil a aplicação, não é? Vou-te ser sincero, estas massas são massas de fácil aplicação. Agora, convém ter sempre um bocadinho de mal, há pessoas que trabalham melhor com a palustra e que se ajeitam melhor com a palustra do que outras, não te vou mentir. Convém sempre, não deixar, dá sempre camadas rapadas, mas vale dar, porque isto convém dar sempre duas camadas, e mais vale dar camadas rapadas do que estar a fazer muito enchimento, que após as massas com muito... como ela é uma massa de acabamento, não é de dar muito enchimento, o que é que pode acontecer se deixares muito material? Ela pode, ao secar, começar a rachinar, ou seja, a partir, percebes? Por isso, é sempre preferível aplicar acabamentos mais rapados, mais lisos, perdoa-me a expressão, do que tentar às vezes fazer enchimentos muito grossos, e isto não é um robô, isto é uma massa, não é? Ou seja, isto não foi feito para dar enchimentos muito grossos à parede, mas vale dar de mãos rapadas e deixar secar bem, do que tentar andar aqui a fazer enchimentos muito grandes. Isto que eu estou a fazer agora... E qual é que é o rendimento? Ela gasta cerca de um quilo, pois também varia de massa para massa, atenção, mas ela gasta... ela também diz... essa informação vem sempre na embalagem... Vem sempre na embalagem, mas ela está bem aqui de lado. Esta, por exemplo, gasta... depende sempre da espessura, mas gasta um quilo e seiscentas por metro quadrado por milímetro de espessura, ou seja, se dez, dois milímetros de espessura, já gasta três quilos e duzentas, tens sempre que contar com a espessura. Dá camadas rapadinhas para ela... e depois, de preferência, dá camadas nos azulejos, nas paredes, porque isto também, tu podes usar isto para fazer o alisamento de uma parede texturada, imaginemos, podes usar o express, tens uma parede de tinta de areia, ou a tartaruga. Exatamente. Queres alisar a parede para deixar de beber a tinta de areia, podes usar esta massa também. O universal já não é mais acorciável, mas o express... Pode ser aplicado a tinta texturada. Exatamente. O express podes perfeitamente fazê-lo. E, como eu disse, convém dar sempre camadas rapadas para não dar muito enchimento e deixar secar muito bem a massa. Esta aqui demora cerca de doze horas a secar totalmente, mas convém sempre fazer isso. Outra coisa, isto que eu estou a fazer agora, que é pôr o excesso da massa aqui na embalagem, como é uma área pequena e já estive a trabalhar dois minutos com a massa, não há problema nenhum. Agora, imaginemos que eu andava aqui muito tempo com a massa na palustra. Já não convém pô-la na embalagem, mas vá pegar nela e botar fora, porque ela já vai com o processo de secagem ativado e começa a secar ali dentro e a ganhar umas crostas, e depois tu estás a aplicar, estás sempre com crostas e é difícil de fazer a aplicação, percebes? Outra dica que eu digo aos clientes, para eles também... Esta embalagem não é muito grande, também não é importante. Mas, por exemplo, num balde grande, conforme a gente vai gastando a massa, convém limparmos sempre a massa aqui das bordas. Convém limparmos sempre a massa, não deixar a massa nas bordas da embalagem. Porquê? Esta poluja, esta espátula é grande. Mas a forma de limpar é como tu estás a fazer. Numa lata maior é mais fácil, tu metes lá a espátula lá dentro, porque senão esta massa que está aqui nas bordas da embalagem começa a secar. E também a espátula, se for uma espátula mais pequena, facilita ao trabalho. Exatamente. Senão a massa começa a secar e esta massa que fica aqui nas bordas da embalagem seca, e fica dura, depois cai-te para a massa, depois que estás a aplicar e ela não desfaz, percebes? Convém ir sempre limpando as bordas da embalagem. É uma dica que eu deixo aos clientes lá em casa, a massa vai-lhes durar muito mais tempo, se eles fizerem isso. Ora bem, e aqui, agora havíamos de deixar secar, deixa só posar isto aqui, se faz sabor. Isto havíamos de deixar secar e depois aplicar a outra de mão. Estas são as 12 horas que tu... Exatamente. Outra de mão de preferência cruzada. Destes esta assim, acabaste assim, davas outra no sentido cruzado. Porque os azulejos, muitas vezes, acontecem na parede, eles não estão nivelados. Percebes? Tem um mais alto que o outro, um bocadinho. E a gente ao dar atravessado, sabes que estás a dar uniforme pela parede toda. Se estivés a dar sempre no mesmo sentido, pode às vezes haver algumas falhas no acabamento. Então agora passamos para a outra fase, não é? Deixávamos secar, hoje só vamos dar esta de mão porque não dá tempo de deixar secar e dar a segunda de mão, mas vou-vos mostrar aqui já uma placa já com a segunda de mão dada, perdoa-me a expressão. Peço desculpa só de abandonar aqui o cenário, mas tem que ser só para pousar isto aqui. Vamos pousar aqui e vamos pegar numa onde já está feito. Opa! Onde já está feito. Portanto, aí já estamos na outra fase do nosso trabalho. Aqui já fizeste o rodamento, exatamente. Imaginemos, já fizeste o rodamento, já está seco, exatamente. Outra coisa, se calhar na câmara não vai conseguir focar bem, mas mesmo com muito cuidado que a gente tenha, fica sempre algumas falhas na massa. É normal. Vê que aconteceu isso. Exatamente, tenho aqui algumas falhas. E convém a gente lixar a reparar isto antes de dar o primário, porque depois lixar em cima do primário é muito complicado. Porque às vezes as pessoas dizem assim, ah, é só um bocadinho, nem se vai notar. Não, o primário, como toda a pintura, vai realçar tudo que é defeitos da parede. Mas recomendas mesmo, se não tiver nenhuma falha, recomendas que tiverem uma lixagem? Como é sempre passar uma lixazinha, atenção, ou de leve, só para amaciar a massa, para manter a massa, para tornar a parede mais homogénea e uma parede com um acabamento mais bonito. Porque se a gente está a ter o trabalho, se estamos a gastar o nosso tempo livre a fazer isto, pá, acho que as pessoas viam fazer o melhor possível. Ou seja, quanto melhor ficar a massa, mais lisinha, mais lisinha, depois ficou o acabamento final. Porque às vezes as pessoas deixam muitas rebarbas na massa e depois vão pintar e depois a pintura, como demonstra esses defeitos, percebes? As pessoas depois às vezes olham e dizem, ah, e agora ficou feio, depois quer lixar em cima da tinta e é mais difícil lixar em cima da tinta. Ora diz-me, Rui, tens alguma pergunta? Tenho. Ora diz-me. Na parede texturada fazemos o barramento da massa da mesma forma? Certo, da mesma forma, só que o universal já não era a massa mais aconselhável para esse efeito. Como eu vos disse, ela só dá 2 milímetros de enchimento e uma parede texturada tem mais. Podia ser o express ou o renovação, porque depois a panopla de... Mas é a mais difícil de fazer a lixagem? Não, 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 é igual, é igual, é igual. Porque tu, quando fazes o primeiro barramento, ainda se mantém a ver o texturado na mesma, quando fazes o segundo barramento a parede fica lisa, estás a perceber? Depois vais lixar uma parede lisa, tu não vais lixar o areado. Tu não vais lixar o areado. Quando vais lixar a parede já está lisa, percebes? Numa situação dessas, então é mesmo recomendável que se faça a mesma lixagem. Exatamente. E o express, por exemplo, pode ter chorado, já que o senhor ou a senhora, não sei, se perguntou. É uma senhora. A senhora perguntou. Até temos uma massa que é o renovação, que tem uma vantagem que é... Tânia Pites. Pronto. A senhora Tânia. Tem uma vantagem, o renovação, que é, ele permite aplicar fresco sobre fresco, ou seja, isto que eu estou a dizer, mas já não adaria a azulejo, por isso é que eu não a trouxe hoje, atenção, mas o renovação ele permite aplicar fresco sobre fresco, ou seja, tu podes dar a primeira camada e vis logo atrás dar a segunda camada, que ele permite aplicar fresco e se chama-se aplicar... Não é necessário nem tempo de secagem. Exatamente. Para lixar depois tens esperar que seque, mas na aplicação podes aplicar uma camada sobre outra sem a de baixo estar seca. Percebes? Ok. Tenho essa vantagem. Tenho essa vantagem. Pode-se fazer em azulejos trabalhados à moda antiga, floridos castanhos e beijos em cozinhas há mais de 30 anos? Podes. Agora, vais ter é que dar mais de mãos para conseguir disfarçar os... Para criar espessura suficiente para conseguir disfarçar os... Por como foi referido, os azulejos antigos têm aqueles efeitos, aquele relevo... Não é que as pessoas tenham nada a ver com isso, mas na minha casa, na minha casa, que eu prestarei uma casa, tinha azulejos desses e foi com esta massa que eu barrei os azulejos da minha casa, percebes? Então, qualquer azulejo que tenha um relevo, pode-se dar a técnica do barramento? Podes até te dar mais enchimento, mais de mãos para lhe dar mais enchimento, percebes? Porque imaginemos, aqui não tem nada, aqui leva aquelas flores ou um relevo. Tu tens que dar mais de mãos para conseguir tapar o relevo, mas podes perfeitamente fazê-lo. Estas massas que eu estou a aplicar, podem perfeitamente aplicar no azulejo, com flores, com um relevo, com o que quiser. Azulejo vidrado, azulejo... o que quiserem. Agora, o desengorduramento... Adere também sobre o azulejo vidrado. Agora, o desengorduramento no azulejo vidrado é que é mesmo 100% importante, ou seja, tens que desengordurar mesmo muito bem. Muito bem, porque o azulejo vidrado já cria alguma dificuldade à massa aderir. Se não desengordurás bem, é mais complicado. E evitar, como eu já disse no workshop anterior, dias úmidos, o azulejo tem que estar totalmente seio, que nem que ponham um desumificador, se tiverem essa hipótese. Tenham um desumificador... Não convém ter um desumificador depois de aplicar-se a massa, porque ele pode absorver a humidade da massa muito depressa. Mas um dia mais úmido influencia o nosso trabalho. Exatamente, porque se pensares quando estás a tomar banho, onde é que vai a humidade? Se estás a tomar banho, onde é que passas a mão no azulejo está úmido e não leva com água, é a humidade, a condensação que anda no ar. Outra questão. Diz-me. Se a parede tiver azulejo só até a meia altura, como se faz a transição da zona do azulejo para a zona de parede? Opa, aí é mais difícil, não te vou mentir. Ele pode, porque o azulejo cria sempre muita espessura em relação à parede de trás. Pode encher o resto com reboco, com cimento, e depois dar a massa só para dar o mesmo acabamento na parede toda, ou seja, regulariza primeiro a parede para a espessura do azulejo com um cimento, com reboco, com o reboco tradicional, e depois dá o barramento da massa na parede toda, só para dar o mesmo acabamento na parede toda. Porque é muito comum até ver os azulejos até a meia altura e a casas mais antigas. Por exemplo, o express é muito usado. Aí já é mais que um encontrámos no alo de entrada, não é? Exatamente. E depois formamos uma parede única dessa forma. Exatamente. Fazemos um enchimento com outro tipo de massa, com massas de enchimento, existe mesmo massa, porque isto são massas de acabamento. Existem massas de enchimento, percebes? Estou-me a fazer perceber. Davas o enchimento com outro tipo de massa, faceavas com o azulejo, imaginemos, eu agora daqui para baixo queria, se calhar não se vê bem, mas eu daqui para baixo agora também queria barrar. Tinha que arranjar uma massa ou um cimento para fazer o enchimento da parede e facear com o azulejo e depois ao barrar o azulejo barras a parede e fica tudo com o mesmo acabamento, percebes? Isso pode fazer. Agora só com estas massas fazer tanto enchimento... Já não é aconselhável. Não é, e não é fácil. E não é fácil de fazer, sinceramente. Não é prático de fazer. É mais trabalhoso também. Exatamente. Exatamente. São massas de acabamento. Outra questão. Posso limpar normalmente com um tiro de gorduras? O azulejo? Deve ser, deve ser. Não, atenção. Quando eu digo não, não é aconselhável. Não quer dizer que não possa, mas não é aconselhável, como eu já expliquei. Porque os tiro de gorduras que a gente usa no dia a dia, como eu já expliquei, eles desengorduram muito bem, é verdade, mas deixam uma camada de silicone que é para ajudar a não ganhar gordura. Aquilo tem uma lógica. Claro. Que é para deixar uma camada para que a gordura não agarre sobre a superfície e seja mais fácil de limpar. Ou seja, o produto é bom, mas não é indicado para essa situação. Agora, essa camada que ele deixa aqui em cima do azulejo, depois também não permite que a massa ou até mesmo a tinta, no workshop passado que a gente deu, não deixa aderir convenientemente. A gente deve usar produtos, por isso é que Robilab é bom, porque ele desengordura, mas não deixa nenhum tipo de resíduo na superfície, percebes? Por isso é que ele é bom para esse tipo de efeito. E também, agora já que referiste, também não tem o cheiro ativo, não é uma questão também de sujo. Não, 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 não tem. Com frequência. Não tem o cheiro nenhum. As pessoas podem usar, na parte das pessoas calçam umas luvas para esfregar a parede, mas pode usar o pano com a mão que não é... Um banho de fibra. Exatamente, não há problema nenhum, não tem nenhum problema nenhum. Qual a lixa que devemos usar? A lixa? A lixa, uma lixa para lixar a parede, opa, entre 180, 220, por aí, 220 era o ideal. Ou pode usar uma 180 mais coçada, porque depois também podes fazer o aproveitamento das lixas. Tem que ser para a parede, não é? Exatamente. Podes fazer um aproveitamento das lixas. Por exemplo, tu andaste a lixar qualquer coisa com uma lixa, uma madeira, por exemplo, com uma lixa 120 ou 150, porque quanto menor, nas lixas é, quanto menor for o número, mais grosso é o grão. Ou seja, uma lixa 80 vai ter um grão muito grosso, é uma lixa de esbaste. Uma lixa de 120 é uma lixa intermédia, uma lixa de 120 é a lixa de dar acabamento. E pode chegar aos 3 mil, 4 mil, que já são lixas de água, que já são mesmo para polir. Ou seja, quanto maior for o número, mais fino é o acabamento. Porque às vezes as pessoas têm a dúvida que é quanto maior for o número, mais grosso é o grão. Não. É o contrário. Quanto mais pequeno for o número, maior é o grão. Ou seja, mais arranho. Por exemplo, andaste a lixar um móvel, fizeste um trabalho em casa, andaste a lixar um móvel ou uma madeira com uma lixa 120, por exemplo. Tu lixás o móvel, ela foi-se desgastando. Ou seja, podes depois aproveitar essa lixa para fazer o lixamento da massa, percebes? Porque ela já está mais gasta. Agora, a comprar de novo, comprar uma lixa de 180, 220, depois depende, há fornecedores que só têm até 180, há fornecedores que têm grãos maiores, depende depois do... Agora, pode também, por exemplo, depende também da aplicação da massa. Se a massa ficar muito regular, muito mal aplicada, tu podes usar uma lixa mais grossa para cortar e depois uma mais fina para amaciar a lixa. Agora, por exemplo, uma massa assim, está assim mais ou menos direita, basta uma lixa de 220 ou até mesmo o bloquinho, que eu estou sempre a falar no bloquinho e nunca trouxe o bloquinho, como eu vos disse, a maneira de lixar é como eu vos disse, ou então se arranjar o bloco, tem a vantagem que já não tem que ter esse cuidado, é pegar e lixar. E eu nunca tinha trazido o bloco e pronto, trouxe o bloquinho de esponja para vocês verem. E até, já que estamos a falar nisso, vamos só dar aqui uma lixa dela. Este é 100, este é 100, mas já está muito coçado, já, como tu vês, já tem uns quilómetros, já tem uns quilómetros de lixais. Mas eu vou só lixar aqui um bocadinho. Oi, peço perdão. É de eu lixar, agora vai na mesa. Está, como sempre, lixou, limpa o pó. Exatamente. Aqui estamos a limpar com pano, numa parede podes usar mesmo um espanador, percebes? Aqueles espanadores, usam mesmo um espanador, mas depois passaram sempre o pano. O pano seco, não é o meu tecido. Não, mas posso, numa parede podes passar o meu tecido, não há problema. O meu tecido não é encharcado. Exatamente. Eu referi o meu tecido precisamente para isso. Podes, podes. E depois convém sempre passar a mão, porque a prova que não tem pó é a gente passar a mão, percebes? No fim. Passar a mão? Só o 6. Podes passar a mão. Mas prontos. Agora, vamos fazer então, como eu vos disse, o próximo passo, imaginemos que já tínhamos barrado as paredes todas, o próximo passo seria a aplicação de um primário. E aqui é que às vezes cria-se algumas discussões, porque o universal é uma massa em que, por exemplo... Refere-se a esse primário que tem aqui. Sim, 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 exatamente. Mas o universal, a massa universal, se não aplicares primário, também à partida não vai acontecer nada de grave, mas eu aconselho sempre a aplicar por um motivo, seja em que massa for. Porque há massas que até os próprios fundadores dizem, elimina a utilização do primário, mesmo o próximo, mas eu aconselho sempre a aplicar, porque assim, o porquê que o primário vai fazer? Vai-te uniformizar a absorção da massa, ou seja, vai ser absorvido, porque a massa, muitas vezes, como tu deixaste um pouco mais de camada aqui e menos camada aqui, ela pode absorver de maneiras diferentes, e aí depois fica manchado, e depois só com tinta, disfarçares esses manchados é mais difícil. Assim o primário, dás uma mãozinha de primário, e ele vai uniformizar a absorção de substrato para que a tinta seja absorvida toda da mesma maneira. Poupas depois, vais gastar um bocadinho mais porque tens de comprar o primário, mas poupas muito no acabamento final, percebes? Poupas nas mãos que tens de dar no acabamento final, e para mim dá sempre um acabamento mais uniforme e mais... E influencia ao trabalho final. Exatamente, e para quem é fornecedor de tintas, isto é uma brincadeira que a gente usa no mundo da pintura, de certeza quem trabalha na área de pintura já ouviu esta conversa por parte dos fornecedores, que é, para quem é fabricante de tintas o primário é a melhor coisa que pode existir para justificar algum insucesso, porque imaginemos que pintaste a tua casa e não aplicaste o primário, tiveste um insucesso de pintura qualquer, eu chego lá e digo assim, o amigo aplicou o primário, ai não, havia de ter aplicado, que aqui o primário era obrigatório, e depois, noutro caso, aplicou o primário e teve um insucesso na mesma, eu chegava lá e dizia, o amigo aplicou o primário, ai não havia de ter aplicado, porque neste caso não era aconselhável. Não, estou a brincar, mas muitas vezes, porque às vezes as pessoas também criam um mito... anubar a parede, porque já está suja, já tenho há alguns anos e tal, não tens necessidade nenhuma de aplicar no primário, até só um, podes aplicar logo a tinta. Se for uma parede que até tenha sido pintada há pouco tempo, há relativamente pouco tempo, se calhar pode não haver essa necessidade. Não tens essa necessidade, não tens essa necessidade, a parede está em bom estado, não tens essa necessidade, percebes? É gastar dinheiro, se me perdoás a exceção. A parede é nova, a parede levou muitas massas, aí sim, convém aplicar no primário para uniformizar a absorção, para que depois a tinta seja absorvida da mesma maneira. O primário é este que está aqui, que é o hidroarmadura, o que a gente aconselha é este primário que está aqui, um excelente primário, hidroarmadura, bem excelente promotor de aderência, boa opacidade... Mas já me pergunto o que é que significa armadura, porque essa dúvida... Não, é o nome da tinta, a gente até tinha uma tinta que era o armadura, mas era à base de solvente. O hidroarmadura é o armadura à base de água, pronto, a diferença é essa. É um bom primário também para aplicar em cima de massas cimentícias, porque isto que eu estou a mostrar agora são tudo massas à base de gesso. Não é gesso, mas são massas... Existem massas cimentícias. Agora, massas cimentícias não aderem só a vasolejo, nem só peladouros, só aderem só a superfícies cimentícias. Cimento, jolo, bloco, botão, só aderem a superfícies cimentícias. E essas massas, elas levam sais, têm alcalinidade, percebes? E este primário é um excelente primário para resistir à alcalinidade das massas, porque muitas vezes a gente nunca deixa as massas escurar. Ninguém deixa. Percebes? Tu aplicavas uma massa cimentícia, tinhas de esperar bastante tempo para ela curar totalmente. E ninguém espera. O curar totalmente implica muito tempo de espera. Muito tempo. Por exemplo, tu se fizeses um chão em cimento, comei a esperar cerca de três meses, é o tempo que ele demora a curar. Ninguém espera. Destes o chão e pintaste no dia a seguir. No dia a seguir estou a exagerado. Mas, passado uma semana estás a pintar. E muitas vezes depois essa massa liberta os chais. Ela tem que libertar os chais que estão na própria massa e cria insucessos de pintura. Isso chama-se alcalinidade das massas. E este primário resiste bastante à alcalinidade das massas. Eu vou fazer aqui a aplicação dele. Vou fazer aqui a aplicação dele para vocês verem. Ora, deixem-me só. Com licença, peço desculpa. Vou buscar aqui a espátulazinha. Como bem, o importante é mexer sempre a tinta. É outra coisa que também faz parte da tabuada. Perdoa-me a expressão. Tem que mexer bem a tinta. É muito importante. E outra coisa que a gente deve fazer, por exemplo. Pode-vos acontecer. Quando vocês abrem uma embalagem, principalmente que esteja parada há algum tempo. Muitas vezes vês assim um líquido diferente na parte de cima. Isso tem um nome que é sinerese. Isso tem um nome técnico que se chama sinerese. Mas não é defeito nenhum. A gente ou agitar ou mexer a embalagem. Aquilo é envolvido outra vez para o produto. E não há problema nenhum. O problema é que muitas vezes as pessoas vêem aquela resídua. Porque geralmente até é de cor diferente da pintura. E botam aquilo fora. Isso é que não podem fazer. É o que acontece com os nossos iogurtes. Exatamente. Já tínhamos falado sobre isso. Sobre os iogurtes. Nunca se pode botar aquilo fora. Porque aquilo é a resina que vai ligar... Que vai ligar... Nós achamos que é móvel. Não. É o ouro da tinta. É o ouro da tinta. Exatamente. Só que uma tinta leva resinas. Leva um veículo. Depois leva resinas. Leva aditivos. Leva muita coisa. Como as cargas e as resinas são mais pesadas. Têm tendência a ir ao fundo e a resina vir ao de cima. Percebes? Mas sem a resina... A resina é o ligante que vai ligar aquilo tudo. E daí essa necessidade nós envolvemos... Nós envolvemos sempre. Exatamente. Exatamente. Agitar sempre muito bem. Agitar sempre muito bem. Isto está. Vamos pôr aqui. Mas pôr ali. Para não sujar. Agitamos até a ficar homogéneo. Sim. Até sentiste que está homogéneo. Até sentiste que está homogéneo. Pegámos num tabuleirinho. Os tabuleiros também são importantes. Os tabuleiros também são importantes e eu preciso abrir um lugar de papel que não tenho. Me faz mal. Queres dar uma ajuda? Não, não, não. Deixa estar. Eu desenrasco. Como os costumam dizer. Está feito. Está feito. Põe-os aqui para não sujar. Opa! Deixa só fechar a embalagem. Como eu vos disse, não convém ter as embalagens abertas muito tempo. Acabamos o rolinho. No caso, o primário é no tabuleiro. Agora... Agora vamos... Com o rolo. Com o rolo. Esse é um rolo... Qual é que é? É um rolo antigota. Ok. Eu mais à frente, se tiver tempo... Por isso é que eu, se tiver tempo, vou vos tentar explicar também algumas diferenças entre rolos. Fazíamos a aplicação do primário. O primário é muito fácil de aplicar. Se me perguntar... Às vezes as pessoas também perguntam aí nos comentários. Ah, tem que ter o mesmo cuidado no primário que se tem na pintura? E a resposta que eu posso dar mais sincera é tem. Porque quanto melhor ficar o primário, melhor vai ficar... Não vai correr depois do trabalho de pintura, não é? Exatamente. Não quer dizer que seja obrigatório. O primário... Não precisas ter o mesmo cuidado no primário que tens na pintura final. Mas quanto melhor ficar logo o primário, pô, pode trabalhar depois no final. Cá está o que tu referiste. A aplicação do primário vai depender depois do novo sucesso do nosso trabalho. Exatamente. Porque a gente tem que começar... Como eu já falei isto muitas vezes. A gente cada vez tem que começar a pensar mais em esquemas de pintura. E quando a gente quer resolver algum tipo de problema ou fazer alguma coisa, isto são passos que tens de seguir por ordem e não dá para saltar passos, percebes? Ou seja, se tu começares logo bem de início, aplicares bem a massa, a massa fica lisinha, depois o primário vai ficar direitinho e a pintura vai ficar direitinho. Agora, se começares com a massa cheia de rebarbas, depois o primário também não tens cuidado. Não é a pintura que vai disfarçar o que está para trás, percebes? Por isso é que quanto melhor a gente começar logo de início, melhor vamos conseguir acabar. A forma de aplicação e tal e qual como uma tinta, não é? É tal como uma pintura, exatamente. Exatamente. Como consegues ver, é fácil dar, não tem grande ciência. E aconselhas mais que uma de mão? Não, não. Atenção, há primários que podes, para outras situações, que podes ter que aplicar mais que uma de mão. Estes primários, assim, de parede, não. Este é só mesmo uma de mão. Porque este primeiro, neste caso, este já faz uma boa cobertura. Exatamente. E a cobertura, a uniformização do substrato e vai resistir à alcalidade da massa. E é muito fácil dar muito... A parte mais difícil deste trabalho de renovar o azulejo, ou seja, para quem não tem experiência, é a parte da aplicação da massa. É mais trabalhosa, perdoa-me a expressão. Depois da pintura, o primário e a tinta não é uma coisa que seja difícil dar, desde que sigas algumas regras e algumas... É regras, posso dizer regras. Porque para ser pintor, como eu costumo dizer... Então requer mais paciência. Exatamente. Para ser pintor não é preciso ser engenheiro, nem... Mas também convém teres alguns cuidados, não é? Revolar a tinta para a parede e esperar que depois a tinta faça milagres, como costumo dizer. Como eu vos disse, tenho aqui o primário... A aplicação do primário. O primário. O primário. Depois também havíamos... Agora era o... Este primário cerca cerca de 4 a 6 horas. Ou seja, ao fim de 4 a 6 horas já podes dar a primeira mão de pintura. Ou podes deixar para o dia a seguir. Atenção, porque às vezes quando a gente diz que este primário seca em 4 a 6, as pessoas às vezes têm a noção que ao fim de 4 horas têm que dar a mão. Não. Pode dar, mas se der no dia a seguir também não tem problema nenhum, percebes? Não há problema nenhum. Então a massa 12 horas e o primário 4 a 6. 4 a 6. Falando dos tempos de secagem. Exatamente. Que é para também termos uma ideia do tempo em que vai demorar este trabalho. Exatamente. Atenção, mas... Depois da área, claro. Exatamente. Depende sempre da área e sempre do que da mão das pessoas. Há pessoas que aplicam a massa mais rápido, há pessoas que têm mais dificuldade. Aí já é uma questão de... Qual é o próximo passo, Pedro? Próximo passo. Aplicamos o primário, deixamos cá destas às 4 a 6 horas... Exatamente. Basicamente a gente agora está aqui neste passo que está aqui na parede. Já tínhamos os lejos, já demos a massa, lixámos, já demos o primário. Deve-se sempre outra vez. É por isso que quem vê os workshops sabe que eu digo isto muitas vezes e é verdade. Acho que toda a gente vai concordar comigo. A lixa, a fita de pintor tem que andar sempre no bolso do pintor. E é verdade. Essa é a tua regra, não é o teu conselhador. Exatamente. Porque o que é que adiamos fazer em cima do primário? Passar uma lixazinha também para amaciar. Atenção, quando eu digo passar lixa às vezes as pessoas dizem mas tem que andar aqui. Não. É passar a dar uma despunha dela para cortar alguma coisa que fique. Para a tinta para o primário ficar mais macio. Porque depois também há primários. Este por acaso é um primário muito macio. Mas há primários que são mais espessos e até mais difíceis de trabalhar. Há primários que podem ser diluídos. Exatamente. Há outros que não. Agora há primários que podem ser diluídos. Nós temos, por exemplo, um classe duro. Essa informação vem na embalagem. Vem sempre na embalagem. Vem sempre na embalagem. Exatamente. E depois tem outra regra que é. Isto agora também a gente que estamos a falar não sabe para quem. Não deve ser só para bricolagem. Também se calhar há pessoas com mais experiência que vê este tipo de programas. Esperamos que sim. Exato. Até para às vezes conhecer coisas novas. As coisas vão sempre a mudar. E acontece muita coisa. Tu se disseres a um pintor. Uma pessoa que faça isto de profissão. Para não diluir a tinta, ele vai diluir a mesma. Principalmente a tinta de acabamento. E muitas vezes cria-se o mito de que diluídos. Diluí-a para dar mais rendimento. É mentira. Diluí-a para ter... Normalmente está associado a essa ideia, não é? Mas não é. Mas não é. É para... Por exemplo. Tu quanto mais diluís uma tinta, estás lá a tirar a opacidade. Ou seja, imaginemos que tens uma cor escura e queres dar um branquinho por cima. Se calhar até vais ter que em vez de dar duas de mão, dar três de mão se diluís muita tinta. Mas ela demora-te muito mais a secar. Tu pões camadas mais finas porque a tinta fica mais líquida. Tu pões camadas mais finas na parede, ela seca, mora mais a secar, seca de uma maneira uniforme e dá acabamentos mais lacados à parede. Acabamentos mais lisinhos. Então estamos a tirar qualidade à tinta. Não, não estás a tirar qualidade à tinta. Estás a dar um melhor acabamento. Vai dar a mesma... Atenção, não estou a falar de diluir até aquilo ficar só água. Estou a falar de fazer alguma diluição. Tu consegues dar acabamentos mais... Porque uma tinta que seja muito grossa, quando estás a aplicar, é difícil espalhares a tinta, percebes? Tu com o rolo não consegues, até sentes o rolo assim, bloco, bloco, bloco... Porque não consegues espalhar a tinta. Se a diluís fica mais lisa, tu te consegues trabalhar com ela de uma maneira mais fácil, não te cansas tanto e dá-te mais rentabilidade à parede. E dá-te acabamentos mais lacados, porque depois também... Tu podes ter uma... Esta parede, imaginemos, branca, só com o primário, está assim ainda com umas falhas, e podes ter aí outra parede branca, dada assim em condições e estar direitinho. São as duas brancas, mas o acabamento é diferente. Tu com a mesma tinta, duas pessoas diferentes, conseguem dar acabamentos diferentes à parede, percebes? Por isso é que às vezes as pessoas só criticam a pintura e a tinta. Eu não estou a falar da minha marca, estou a falar de um modo geral. Sim. E muitas vezes, às vezes a culpa é, ou a gente não diluiu a tinta, ou muitas vezes não trabalhámos de uma forma certa com a tinta. Porque, como eu costumo dizer sempre, a pintura é começar e acabar, não é começar a pintar e dar um beijinho ao marido, ou começar a pintar e ver a telenovela. Não, a pintura tem que ser uma coisa certa. Existe concentração no trabalho que a gente vai fazer, não é? Exatamente. E é para trabalhar, é para trabalhar, é o que a gente vai dizer. E muitas vezes não tem esses cuidados. E às vezes acontecem sucessos devido a esse tipo de problema. Porque depois a tinta, como é o último acabamento que a parede leva, a culpa é sempre da tinta. A parede que eu abaixo, a culpa é da tinta que fez muito peso sobre a parede. Estou a exagerar, mas muitas vezes o problema até é das massas, não usarmos uma massa adequada. Por isso é que também é muito importante a escolha da massa. E percam tempo. Se tiverem dúvidas quando vêm à loja, ou aqui, ou a qualquer lado, percam o tempo. São situações que é muito fáceis de corrigir, não é? Exatamente. E a gente deve se informar daquilo que vamos usar. Porque eu vejo que às vezes chego ali e as pessoas só olham, tem duas massas. Massas ou tinta, vê? Uma é oito euros, outra é nove euros. Ah, de oito euros é melhor. Vou levar de oito euros que é mais barato. E às vezes uma diferença de um euro compensa muito, percebes? Depende muito... Ok. Às vezes... Vou botar o exemplo do Robbie Lava. Quem não lê a embalagem, chega ali e diz assim, epá, vou ter que levar uma lata de litro para desengordurar uma parede. Não tem nada. A de quarto litro dá quase para desengordurar a casa toda, percebes? Embora não pareça porque é uma embalagem pequena. Exatamente. Às vezes comigo a gente também se informar e tentar perceber o porquê das coisas. Ok. Entender o porquê acho que é o mais importante. Pedro, então o primário está aplicado. Tu agora ias dar uma lixadinha. Vamos passar a lixadinha. Assim é o leve. Só mesmo para dar uma coçadela à parede. Sem grande força, sem grande nada. É só mesmo dar aqui uma lixagem à parede. E aí está o que é. Aí está o que é. Passar o paninho outra vez. Sempre a mesma conversa. E vamos agora fazer a aplicação. Como eu vos disse no início do workshop. A gente aqui, por exemplo, eu podia pôr um papel de parede. Em vez de pôr a pintura podia pôr o papel de parede. Atenção. Eu também não quero atravessar muito nos papéis de parede. Porque não é muito a minha área. Este, por exemplo, já que falaste, eu até peguei-me para mostrar. Porque este é um papel vinílico, não é? Exatamente. É um papel vinílico que acho que para cozinhas e casas de banho é mais resistente. Se nós recolgámos aqui. Exatamente. Poderíamos depois fazer a colagem do papel de parede. E ficávamos com a nossa cozinha ou com a nossa casa de banho com um aspecto totalmente diferente. E com pouco trabalho. O fato deste papel ser vinílico é indicado para cozinhas e casas de banho, não é? Depende. Pois também. É outra coisa que também tem de se informar. Porque os papéis de parede são muito complicados. Porque há uns que dão. Há outros que não dão. Como para superfícies úmidas. Convém sempre informar também com os colegas. E perguntar. Mas os vinílicos são os mais resistentes a nível de umidade. Sim. Pois nós temos a nossa gama. Exatamente. Uma gama. Até aquele mesmo autocolante vinílico. E esse aí é aqueles que são até 100% resistentes para cozinhas e casas. Para cozinhas. Atenção. Quando eu falo cozinhas. Porque a gente tem de ter muito cuidado com os termos. Porque a parede da cozinha. Aqui é o lavatório. A parede da cozinha daquele lado. É na cozinha na mesma. Mas não leva com tanta umidade como a parede da banca. Ok depois. Ou seja. Depende da proximidade. Exatamente. Temos sempre que ter esse cuidado. Essas zonas mais úmidas. Temos sempre que ter esse cuidado. Ó Pedro. Mas portanto. Neste passo. Depois aí nós escolhemos aquilo que queremos fazer. Exatamente. Se queremos pintar. Se queremos aplicar o papel de parede. Se queremos dar uma massa decorativa. Porque existem massas decorativas para darem paredes. Até vendês na secção de pintura. Pinturas decorativas. Que também há na secção de pintura. A gente agora aqui. Depois de fazer esta base. Podemos fazer quase o que quisermos. Perdoar as pessoas. Por isso é que este método. Apesar de um bocado mais demoroso. Que o método que a gente falou a semana passada. Que era só a pintura. Abre-te um leque de opções muito maiores. Percebes? Ou seja. Não estás limitado a ficar lá com o azulejo. Só que o outro. Ficas lá com o azulejo. Mas numa cor diferente. Aqui. Deixas de ver o azulejo. Deixas de ver tudo. Pode fazer o que quiser. Então o trabalho mais demorado é a aplicação da massa. É. É o mais demorado. É o mais demorado. É a aplicação da massa. Porque o resto é fácil. É rápido e dá milhões de fundos. Não. Mas é um processo fácil. Vamos então agora falar aqui. Vamos para a pintura. Que é a minha área. Vou falar do que é a minha área. Eu tenho aqui a tinta. Que já quase toda a gente conhece. Que é o Robertel. Que é uma tinta própria para cozinhas de casas de banho. Por isso tu aqui em cima podias dar a tinta que quisesses. Perdoa-me a expressão. Mas eu aconselharia o Robertel. Porque estamos a falar em azulejos de cozinha e azulejos de casas de banho. E a nível de resistência às condensações. O Robertel é uma excelente opção. Por isso é que eu trouxe o Robertel. Atenção. O Robertel existe em branco. Ou tem uma base para afinar com as claras. Não permite fazer com as escuras. Mas com as claras tens uma panóplia de cores enorme. Na nossa máquina de afinal de cores é possível escolher outra coisa. Exatamente. Exatamente. Vou só tirar isto daqui que eu ocupo isto tudo. Um dia deste põem-me fora daqui que eu ocupo muito espaço. Vamos lá. Lá no tabuleirinho. No outro rolo. Claro que em casa a gente lavava o tabuleiro e lavava o rolo. Aqui não tenho essa possibilidade. Boa. Boa. Vou fazer isto. Já agora. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Este é o acabamento acetinado, não é? Estou a ver aqui. Exatamente. Existe em mate o acetinado. O acetinado é mais resistente. Não convém aplicar em paredes e tetos. Como eu já expliquei uma vez. Porque vai selar muito a divisão. Nos tetos havia-se de aplicar sempre mate. Agora nas paredes podes perfeitamente aplicar o acetinado que ainda é mais resistente com o mate a nível das ações. E que não tem a ver com aquela ideia que nós associemos ser mais lavável, não é? Também é mais lavável. Os acetinados são sempre mais laváveis. Quer dizer, agora já há tintas mate que são muito laváveis. Mas é verdade. Mas a verdade é essa. Agora vamos então fazer aqui a abertura da embalagem. E gostava só de dizer como é que estamos aí de tempo. Só porque... Temos cerca de 10 minutos. Então ainda dá para eu te explicar aqui uma coisa que eu também gostava de te explicar. Que é a diferença dos rolos. Muitas vezes eu também tenho interesse em ver os comentários das pessoas. E ver as perguntas que as pessoas fazem. Muitas vezes as pessoas falam, e com que rolo é que eu aplico? Às vezes salta essa parte e muitas vezes... Isto é um rolo antigota. O mais comum para aplicar em paredes lisas. É o rolo que mais se usa. Atenção que antigota não quer dizer que não salpique. Ajuda a não salpicar, mas não quer dizer que não salpique. Eu ia precisamente fazer essa pergunta porque eu sei que também estamos com frequência. São coisas diferentes. Portanto, pode ser antigota não quer dizer que não salpique. Que não salpique. Ajuda a não salpicar, mas salpique sempre. Isto já é um rolo diferente. É um rolo microfibras. É uma tecnologia diferente. Ou seja, o rolo antigota... O rolo microfibras o que é que nos permite? Vocês já ouviram eu falar no afagar a tinta, que é virar a tinta toda para o mesmo lado. Ao fim tu aplicas a tinta e depois ao fim com o rolo quase seco vens afagar a tinta, que é basicamente virar a tinta toda para o mesmo lado. Com o rolo microfibras... Então esse processo é feito com outro rolo? Não, é feito com o mesmo rolo, só que sem estar enxercado. Como você disse que vou afagar a tinta é feito com outro rolo? Não, não, com o mesmo rolo, só que sem estar enxercado. Ok. Vais ao tabuleiro, pintas um metro quadrado, imaginemos, pintas o segundo, pintas o terceiro, antes dizes para o quarto metro. Vens com o mesmo rolo, mas sem estar enxercado com pintura e fazes o afagar da tinta. O rolo microfibras não tens essa necessidade. Se o fizeres não perdes nada, mas não tens a necessidade. Ele por ele vira a tinta toda para o mesmo lado. E como ele leva um pelo mais curto, o que é que ele faz? Ele dá acabamento, tu estás a pôr menos tinta de cada vez na parede. É mais fácil dar acabamentos em paredes lisas, é mais fácil dar acabamentos assim mais lacados com este rolo do que com este. E é fácil nós identificarmos um rolo de microfibras? Ele diz microfibras mesmo, eles dizem microfibras. São rolos diferentes. Como ele leva um pelo mais curto, apesar de ser anti-gota também, ajudar no salpicar, leva um pelo mais curto. Pensa comigo, um pelo mais curto leva menos tinta de cada vez. Menos tinta de cada vez, estás a deixar menos tinta da parede. A velha história, está a secar de uma maneira mais uniforme, vai dar um acabamento mais lacado à parede. E irritamos mais a tinta. Tenha um defeito, uma particularidade. Como ele leva menos tinta, ele pinta menos de cada vez que a gente vai ao tabuleiro. A área que pinta, como leva menos tinta, pinta uma área mais pequena. Ou seja, obriga a ter mais vezes ao tabuleiro. E o que é que uma pessoa que não tenha alguma experiência pode fazer? Foi ao tabuleiro, começa aqui a pintar e diz assim, só deu isto? Não, não é? E começam a pressionar muito com o rolo quanto à parede. E ele parece que está a pintar, mas não está a deixar a camada suficiente e depois pode-se notar manchas na parede. Isto chama-se um rolo, sabes porquê? Porque foi feito para rolar. Não foi feito para esfragar, senão chamava-se um esfragador. Ou seja, quando a gente sentir que para deixar a tinta, temos que estar a fazer muita pressão, alguma coisa está errada. Os rolos foram feitos para rolar quanto à parede, não foram feitos para andar a esfragar quanto à parede. Por isso, é uma boa maneira de a gente ver se estamos a deixar a quantidade de tinta suficiente na parede. Ora bem, aqui está. Vamos então aplicar a tinta. Como sempre, há processos que são iguais em todos. É mexer a tinta. Mexer a tinta muito bem. Levantar assim. Estás a ver que as resinas... Estás a ver que aqui em cima é mais líquido e ali embaixo é mais pastoso? É sinal que as resinas estão... as cargas estão a ir ao fundo e a resina está a ir ao de cima. Se eu não mexer bem, eu ou vou pintar só com cargas ou vou pintar só com resina, percebes? Mostra só para a nossa câmara. Consegues ver que aqui em cima, que é a parte superior da embalagem, é mais líquida a tinta e aqui embaixo já é mais pastosa, porque é sinal que as cargas estão em baixo. A gente tem que uniformizar isto de maneira a que tu levantes assim a espátula e esteja o mais uniforme possível, percebes? É uma maneira também de tu saberes como é que... se a tinta está bem agitada ou mal agitada. Claro que tu quando compras assim numa loja como esta, tu até, e se fores pintar logo a seguir, até podes pedir para eles mexerem ali na máquina, que ainda dá menos trabalho, não é? Exatamente, no misturador eles mexem ali e até dá menos trabalho. E é mais rápido. Agora, também é, por exemplo, mexer no misturador hoje e só pintar amanhã no dia a seguir... Claro, aí já não faz sentido. Não, mas acaba por fazer porque este processo que estou aqui a fazer à mão, tinhas que o fazer mas demoravas menos tempo porque não tinha tantas cargas em baixo. Da mesma maneira que eu já abri... Não, a ti não sei se disse, disse quando foi no workshop em Sintra, não sei se disse a ti. Tu sabes como é que se guarda uma embalagem depois de aberta? Virada ao contrário. Exatamente. Bem fechada, claro, bem fechada, claro, e virada ao contrário, porque a tinta desce, cela ao ar e não deixa o ar entrar. Olha, como se reparar, estás a ver a diferença? Estás a ver a diferença? E notas que a tinta está mais homogénea. Mais homogénea. Claro que esta tinta, por exemplo, a gente aqui não vai fazer isso, mas até devíamos... Esta tinta até podes diluir a cerca de 10%, a cerca de 10%, podes perfeitamente fazer a diluição desta tinta. Viras na minha mão no tabuleiro. Viras na minha mão no tabuleiro, havia-se limpar aqui, mas vai para aqui e depois a coisa. Fecha-se embalagem, a mesma história de sempre, a mesma história de sempre. E agora, vamos então proceder à pintura do acabamento aqui da parede. E vamos ver como a parede que era de azulejo, vocês agora olhem, quem não souber que tem azulejo nem sabe que aquilo está lá. Nem sabe que aquilo está lá. Vou pôr aqui a fita aqui em cima, só porque depois a câmera já não apanha daqui para cima, por isso não vale a pena estar a pintar. E vou pôr a fita aqui em baixo, para deixar na mesma massa à vista, para vocês... Já tens a experiência, não é Feito? Não, é só porque às vezes eu estou aqui a dizer, estão-me a ver, estão-me a ver e depois ninguém está a ver em casa. E eu estou aqui a dizer, estão-me a ver, estão-me a ver. Vou meter aqui a fita. Vou meter aqui a fita. E vamos então proceder à pintura. Eu tinha aqui o rolo, tenho aqui. Claro que eu aqui estou a trabalhar com rolinhos pequeninos, porque a área é pequena. Não é uma área pequena exatamente. Não é, não é. Em casa, claro que os nossos clientes vão trabalhar com rolos um bocadinho maiores. O meu vos disse, aplicar a pintura. A pintura, lá está, era uma dica que eu também vos dei, não é uma regra, deve ser feita da direita para a esquerda. Já vos expliquei porquê. Se nos equilibrarmos, vamos pôr a mão esquerda na parede e assim pôrmos sempre na área não pintada. Exatamente. Não pintada. Há muita gente que diz, ah, mas eu começo da esquerda para a direita e fica direita a parede mesmo. E fica. Isto é uma dica, não é uma regra, atenção. É apenas o teu conselho. Exatamente. É uma dica, não é uma regra. Não quer dizer que tu não possas pintar a parede da esquerda para a direita. Mas faz todo o sentido. Mas é uma dica. Vamos lá. Nunca se deve, por exemplo, eu acabei aqui. Fui buscar a tinta o tabuleiro e nunca se deve começar onde acabámos. Já vos expliquei. Aqui já tem tinta. O rolo está muito encharcado e a criar aqui uma sobreposição em relação ao resto. Deves começar sempre um bocadinho mais ao lado e ires para a zona que já pintaste. Exatamente. Que é para quando chegares lá o rolo não está tão encharcado. Percebes? O rolo não está tão encharcado. Por exemplo, um rolo anti-salpicos, mas como vocês podem ver, salpica sempre. Porque às vezes os coentos dizem, ah, deixa anti-salpicos e salpica na mel. Salpica. Não salpica tanto. Se comprar um rolo de fachadas, por exemplo, que leva os pelos... Também a regra geral, quanto mais pelo tiver, mais salpica. Quanto mais pelo tiver. O pelo mais comprido. Exatamente. Porque salpica mais. Os rolo de fachadas que leva assim pelos gerantes para chegar a ganhar aquelas covas, principalmente as paredes da exterior, não são paredes lisas, são paredes texturadas ou areadas pelo menos, e convém o pelo do rolo ser um bocadinho mais comprido para chegar a ganhar aquelas covas do areado. E o afagar a tinta, Rui, imaginemos, aqui ainda tinha que esperar mais um bocadinho, o afagar a tinta, imaginemos, eu pintei este metro, pintei o segundo, pintei o terceiro, com o rolo quase seco, que é o caso que ele está, que não está encharcado, vires aqui a coisa e fazerem movimentos de baixo para cima ou de cima para baixo, aí deixou o vosso critério, a senhora de leve, sem pressionar muito, só a senhora de leve, que isto basicamente é virar a tinta toda para o mesmo lado, imaginei um tapete com pelo, eu se chegar lá a passar uma mão para a direita e uma para a esquerda, parece ficar ali uma mancha, e não fica, a tinta é igual, a gente está a andar a espalhar a tinta, fica uma para um lado e outra para o outro. E o afagar, quem está a pintar da direita para a esquerda, eu aconselho sempre a vir, quer a gente queira, quer não queira, faz mais pressão aqui no rolo do que aqui, devido à estrutura do rolo, tu faz sempre mais pressão aqui do que ali. Então tu aconselhas colocar o rolo? Quando vais a afagar, esta parte deve ir sempre para a zona onde tu vais, ou seja, estás da direita para a esquerda, esta parte veio sempre para a direita, se eu tivesse a pintar da esquerda para a direita, fazia ao contrário, esta parte iria sempre para onde eu estou a ir, perdoa-me a expressão. Nesse caso, estavas a fazer da direita para a esquerda e colocaste o rolo de outra forma. Exatamente, da direita para a esquerda o rolo vai para onde eu estou a pintar. Ok. Esta parte do rolo vai para onde eu estou a pintar. E aqui está, já está ruim. Agora abrimos a outra de mão. Claro. É sempre duas de mão, não é? Retiraremos a fita. A fita também não convém estar muito tempo na parede. Não convém estar muito tempo na parede. Claro que, por exemplo, eu agora dei a primeira de mão. Amanhã ia dar a segunda de mão. Explico-te já. Amanhã ia dar a segunda de mão. Pode ficar dois para amanhã, não há problema nenhum. Porque tu ao pintares, a fita absorve a umidade, a umidade da pintura. E quando ela seca, tu há de reparar que ela fica rígida. E depois ao retirar, corres o risco de, às vezes, danificar a superfície. Por exemplo, nos rodapézel, podes arrancar um bocadinho de branisco, percebes? Porque a fita de tu pintares, ela fica úmida e depois ao secar fica muito rígida e cola muito. E também se tem uma fita mais forte nessa cola. E por exemplo, sabes o que é que a gente fazia? Outra dica. Prontos. Para as pessoas dizer que isto é a pessoa maior. O que é que a gente fazia? O que é que a gente fazia em obra? Pegava calças de ganga. Nestas calças não comei. Mas nas calças de ganga, tu cortavas um bocado de fita. Porque as fitas de pintura antigamente colavam muito. Hoje em dia já há várias fitas de pintura. Mas elas antigamente tinham muita cola. A gente pegava assim e passava assim nas calças. Para retirar um bocado de cola, percebes? Fazia-se isso. Fazia-se isso. Fazia-se isso para retirar um bocado de cola da... Essa outra dica, não é? Não. É verdade. É verdade. Outra coisa. Outra dúvida que por acaso ninguém colocou, mas posso dizer. Às vezes as pessoas dizem. Se quiser fazer a furação em cima da massa. Exatamente, sim. Em cima da massa. Estava a respeito e terminaste para te fazer essa questão. Ainda bem. Porque surge muitas vezes... É sinal que eu já te conheço. Estás a ver? É sinal que eu já te conheço. Não, mas podes perfeitamente fazê-lo. Pode sempre estalar um bocadinho a massa, como todas. Agora, uma dica é põe fita-cola. Se puseste fita-cola não estala tanto. Por exemplo, eu quero fazer aqui a furação. Ponho aqui fita-cola assim. Imaginemos assim e nem que puseste assim a fazer uma cruz. Assim e assim. Assim. Mas mesmo até mesmo em cima do azulejo. No centro da cruz iríamos fazer a furação, não é? Não tem tendência a estalar tanto, percebes? Não quer dizer que não possa estalar um bocado, mas não tem tendência a estalar tanto a massa. Sim, mas essa forma é a forma mais correta, não é? Opa, às vezes perdes um bocado de tempo, mas depois ganhas no futuro. Rui, como é que estamos? Pedro, chegámos ao fim do nosso workshop. Queres acrescentar alguma coisa que ficou por dizer? Opa, não acrescentar... Que talvez seja útil? Acho que a gente conseguiu falar em tudo. Deixando só tirar daqui a fita, que eu disse que a fita tinha que se tirar e não tirei esta. Deve-se fazer, acho que falámos em tudo. O essencial que eu gostava que as pessoas percebessem e entendessem é fazer as coisas com calma, informarem-se bem antes de fazer as coisas. Porque se informarem bem e se fizerem as coisas com gosto e com calma e seguirem os passos que o fornecedor vos indica, não vão ter problema nenhum e vão conseguir dar acabamentos diferentes a paredes, ter a casa mais ao nosso gosto. Ter atenção aos pormenores, porque são coisas extremamente fáceis de fazer. Os pormenores são os pormaiores às vezes, às vezes são os pormaiores. Mas temos o cuidado, se tivermos paciência, e opa, não tenham dúvidas, perguntam, venham a uma loja, informem-se, informem-se o melhor que puderem. Porque muitas vezes, às vezes, o que eu digo desta determinada tinta, usando outra tinta, já pode ter outra particularidade qualquer. Ou seja, convém a gente informar-se bem do que vamos fazer. Os processos são sempre os mesmos. Após as tintas, convém informar-se com a qualidade de cada uma, com a especificidade de cada uma. De minha parte, queria agradecer mais uma vez o convite que vocês me fazem e a oportunidade de fazer aquilo que eu gosto, que é explicar às pessoas. Sim, claro. É sempre um prazer, Pedro, ter-te apresentado na nossa sala. E partilhar-te as tuas ideias, os teus truques e poderes ensinar. Obrigado. Até uma próxima oportunidade, certamente irá acontecer. Acho que sim, acho que sim, e eu estou cá para isso, e eu estou cá para isso. E obrigado, uma vez mais, Pedro. Obrigado, Rui. Quanto a si, também muito obrigado por ter estado na nossa companhia. Nós fazemos agora aqui uma pausa, a equipa dos workshops da casa irá para férias. Reversamos no início de setembro, mais precisamente no dia 4 de setembro, com o tema Organize o quarto do meu filho. Vamos ter uma personal organizer, Bruna Salgueiro, que é responsável pela página Organizar com Alma. Já sabe, continua a seguir-nos nas nossas redes sociais, no nosso site e também no nosso canal do Youtube, onde temos sempre ideias inspiradoras. Boas férias por causa disso e até lá. Muito boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.